Com a meta de racionamento de energia prevista para economizar mais de 200 bilhões de reais neste ano, o governo instituiu o horário de verão, que teve início no dia 21 de outubro de 2012. Depois de quatro meses de duração, nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e o estado do Tocantins, a medida chegou ao fim no último final de semana. Diferente do ano de 2011, o estado da Bahia não aderiu ao horário de verão, o que não significa que não causou transtornos para a vida e para a rotina dos baianos, principalmente em certos setores, como casas lotéricas e agências bancárias que seguiram o horário de Brasília. Em uma agência de viagens, o horário de verão confundiu muitos passageiros. Eu não sei se ruim seria a palavra, mas realmente o horário de verão complica bastante, principalmente quando ele começa. A gente está aqui na região Nordeste e Teixeira fica muito mais próximo de Vitória do que de Salvador, Vitória é região Sudeste. As pessoas pegam ônibus aqui ou mesmo vão de carro, às vezes se esquecem de fazer esse cálculo que lá tem uma hora a mais, acaba perdendo o voo, houveram vários casos. Aí é multa, porque não é culpa da companhia aérea, não é culpa da agência que não avisou, mas infelizmente você está acostumado no ritmo, até seu relógio biológico já está naquele ritmo e lá não. Nossa equipe de reportagem percorreu as principais ruas da cidade para saber a opinião dos teixeirenses a respeito do horário de verão. Para mim não faz diferença nenhuma, né? Eu, pelo menos, não achei diferença nenhuma. Foi tranquilo durante todos esses meses? Tranquilo. Se a gente não andar rápido, a gente perde. A hora de chegar para pagar uma coisa, o conto de banco para pagar, a vez que quer ir rápido, perde. Para mim foi ruim. A gente trabalha fora, quando chega já passou o horário, se perde no tempo, na verdade a gente fica perdido no tempo. O horário de verão voltará a ser atuado no dia 20 de outubro deste ano.